E aí moleque, é o Dereck e Carol, hoje voltamos com mais um vídeo, dessa vez voltamos aqui no Fortnite e mano, atualizou o jogo, a gente vai sair do buraco negro, apesar dele tá aqui na minha frente ainda, mas ó, tá girando ali mano, meu Deus cara, meu Deus do céu, eu não sei o que tá acontecendo, eu só sei que eu tô muito feliz, agora são exatamente 6h49 da manhã, eu tô muito hypado mano, eu dormi 2 horas e eu botei pra despertar 5 da manhã, olha lá, olha lá, olha a merda, cara, mano eu tô muito feliz, mano, 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 eu vi um pouco desse trailer já, eu tomei um susto na verdade quando eu tava vendo ele, mas beleza, Mano, olha o novo mapa, que coisa linda, absurda, coisa absurda, olha isso, os caras pescando arma, cara, que negócio incrível isso, e aí ele pega uma bosta Mano, sem condições, velho Sem condições Ai, ai, Forney, como você fez falta, meu amigo, olha isso, mapa novo, aquilo ali é tilted, não sei Ah, moleque, urso rosa e toda a galerinha aí, boa Pra galera aí que pensou que a gente ia ficar sem nossas skins, né Mano, ah, meu Deus Eu tô muito branco, que merda é Ah, não, começou Já começou Não acredito, velho Eu sou um peixoto ali em cima Caraca, por essa eu não esperava, mano E aí, o que é isso? Tá tocando uma puta música Mano, onde eu tô, velho? Caraca, moleque Pera, minha sensibilidade, mano, tá tudo errado Tá absolutamente tudo errado Eu tô andando Faz muito tempo que eu não ando no Fortnite Eu deixo pra correr, tá ligado? Eu acho que a gente tá jogando só contra a... Olha o baú, tá muito estranho Pera, abre Ok Ah, isso é uma boat verde? É isso mesmo? Mano, isso é muito um jogo novo, velho Pera, mano, eu tenho que mudar minhas keybinds Configurações Mano, e agora? Eu não lembro tudo Correr automático Aqui, disparada É isso? Cadê o bagulho da porta? Abrir porta automaticamente Tá, sei lá, mano Vamos só jogar Caraca, olha só isso Eu não tô correndo automaticamente Beleza, sei lá, velho Mano, sei lá Depois eu vejo e a gente tá no parque agradável Agora que eu entendi Ok Tem 35 pessoas vivas Deve ser tipo 35 pessoas Que também estão mexendo na configuração E não sabem o que tá acontecendo Mano, por que eles mudaram isso? Ah, tá Ui, tática Tá, se liga As coisas tá tudo quebradas aqui, mano Tem cara aqui Calma Ai Ai Meu Deus Não é bote, né? Eu acho que não Corre, seu corno Morre Bom, moleque Matou uma pessoa e ganhou uma medalha Que configurações burras, velho E olha só o que voltou Eu gosto até Até Ó, os baús estão no mesmo lugar O que que é isso? Uma vara de pesca Mano, infelizmente eu vou ter que pegar Desculpa Eu sei que eu devia ter ficado com um healing aqui Mas, velho Olha esse baú que lindo Caraca Tá E tem a bola de futebol aqui A gente vai ter que fazer o gol, mano Calma, vamos andando mesmo Olha o golaço Primeiro gol Vem Vem, moleque Olha, os carros tão mó tecnológico aqui, hein Tá, aqui a gente tá dentro da safe Olha, não dá Mano, a sensibilidade tá zoada Olha lá Ganhei uma outra medalha Eu tô mencionando as configurações Que eu não aguento mais andar Ah, moleque Agora a gente anda Olha lá Vamos pegar uns mater aqui Mano, esse jogo tá muito bonito, né Eu acho Mano, eu achei muito da hora Tipo, isso da gente Já entrar direto numa partida A gente, sei lá Não vai pro lobby Ou qualquer coisa do tipo Eu pensei que já ia dar pra ver o passe de batalha Eu quero comprar o passe de batalha Com o código do Eriquito, mano Aliás, quem quiser comprar aí com o meu código Sabe, ajudaria muito Olha lá Bom, aparentemente agora dá pra nadar, né Vamos nadar, mano Cadê? Não tem um barco aqui pra gente já usar? Vamos ver como é nadar Meu Deus, mano Olha isso, velho Fortnite tá, meu Fortnite tá transcendendo, moleque Tem 21 pessoas vivas ainda Eu sinto que eu tô aqui Metendo nas configurações Faz três horas Pera O mapa O mapa, meu Deus Olha o mapa Tá Tem um... Ok Tamo ainda... Pera, vamos pescar, mano Olha isso Como que eu esqueci disso? Pera, pera, pera Vai Por favor Pega alguma coisa boa, mano Como que funciona a pesca aqui? Soba... Oh, oh O que que eu peguei? Eu peguei madeira? Nossa, que merda, hein Vai, eu quero uma arma, mano Vem, Scar O que que eu peguei? Peguei material de novo A gente não pegou um shield, sério Tiraram o shield nessa temporada Ui, 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 ui Isso aqui é campus Pera 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 Olha lá Olha os psicopatas já Tão tudo jogando já, mano Quer dizer, agora são seis da manhã, né É óbvio que só vai ter psicop... O que que é isso? Ah, tá, borboleta Pera aí, pera aí Cadê o cara? Não! Me fudei Ah, não, velho Ah, não Já morremos assim, já? Sem problema Eu não queria jogar Não queria Eu quero ver o lobby Eu quero comprar o passe, mano Ah, moleque Vocês viram o peixoto ali, mano Que coisa linda Não, isso aí todo mundo já viu Eu não aguento mais Eu não aguento mais Capítulo 2, temporada 1 Obter agora Caraca, velho Tá, posso comprar então? Dá pra comprar o pacotão e o pacotinho Mano, nas últimas duas vezes Eu comprei esse aqui Mas eu acho que compensa mais esse Ah, não Mas esse aqui, a gente já ganhou gordo aqui Mas eu vou comprar isso Eu não sei até que Pera, eu comprei com o meu código Se eu não comprei com o meu código Vou me matar A gente já pegou essa namorada Pegamos esse cara Ah, moleque Isso aqui também Que dá pra fazer com o amigo Olha isso O jogo tá muito bonito O que que tá acontecendo? E o som tá alto, hein? Vamos lá, meu Deus Ah, música Obrigado Zero Pronto Agora tá muito mais gostoso Eu não usei o meu código Meu Deus Eu tô muito triste, mano Não Vamos usar o Gluposo aqui Olha que maravilhosa, velho Cadê? Qual que é a backpack? Eu vou usar o Coelho Morto No Gloop, vamos lá Mano, que da hora, velho Olha as dancinhas que tem agora Olha lá Meu Deus Que coisa maravilhosa Ah, tá Essa é meio zoada Outra é mais bonita E tá Uma bosta Olha, tem outra coisa com o Bambolê Já Ah Só que ele erra, esse Bambolê Ele é bu Ah, isso aqui é um emote, mano Eu sabia que ia ser Quando mostrou no trailer E esse aqui Ela tem no bagulho 100 lá Caraca, velho Que incrível Na moral Muito foda, velho Vai, vamos jogar mais uma E... É E esse skin parece ser muito gordo Ah, olha só O mapa vai se descobrindo Enquanto a gente vai passando por ele Cadê o restaurante do Peixoto, velho? Eu queria muito saber Eu queria muito cair lá Puta merda, mano Eu seguro... Ah Era pra segurar Olha isso, mano Já dá pra você, tipo Ficar pronto Enquanto você assiste o cara jogando Caraca Na... Meu Deus Esse jogo é revolucionário Na verdade, eu só achei meio burro Tipo Eles mudaram em toda a sua configuração Sendo que... Mano Eu nem lembro o que era a minha configuração direito Tá ligado? Eu só lembro as minhas... As teclas pra construir Mano Tá muito diferente a minha sensibilidade Pera, aquilo é fontes Aquilo é fontes! Tá, com certeza é fontes Dá pra reconhecer, né? Só que eu acho que o posto tá, tipo Do outro lado da rua Mas tudo bem Olha lá Olha lá O cara viu que é fontes também E já veio aqui, né? Tá, pode ficar aí Pode ficar aí que eu vou cair aqui Vamos lá Segura a merda do... Do botão Esse jogo tá com o gráfico mais bonito Dá pra botar trap Boa Mano, isso aqui é, tipo Fortnite 2 Que bagulho incrível Ninguém esperava por isso Oi Pera, 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 pera Fica parada Ah! Mano, tá ali, vai Por favor Se matar com essa granada Uh! Meu Deus Calma, calma, calma Não! Volta aqui Ah não O cara tem shield Ele não achou um shield ainda Olha isso Tem um cara ali, velho Ah! O glow desgraçado Calma, vai Deixa eu mudar as minhas... Sensibilidade do mouse Eu não sei o que que eu usava, mano Olha essa bosta Não sei se isso vai dar certo Vamos tentar 200 E eu não faço a menor ideia, velho 224 Nossa! Não, não é isso Talvez estivesse certo Talvez alguma coisa que tava errada Não isso Tá, acho que ali Talvez esteja o restaurante do Peixoto Ou é ali Talvez é ali, hein Vamos lá Calma, isso é... Isso é bosque É bosque gorduroso Pera, é bosque gorduroso sem a hora do taco Meu Deus, perfeito M4 Pensei que já tinham tirado M4 do jogo A gente não tinha achado uma Vamos lá Uh, shield Primeiro shield da temporada 11, hein Do capítulo 2 Valeu Opa, outro shieldão Ó, mudou o HUD também A vida tá meio estranha, né, velho Sei lá Eu gostava mais dela no meio Mas tudo bem Talvez seja só costume Sei lá Tá, tem gente aqui Morre Meu Deus Por favor Nossa Oh, não, velho Mano, assim Eu sei que tem muita coisa nova Mas é óbvio que não dá pra gravar tudo aqui Já no primeiro vídeo Com certeza a gente vai descobrindo mais A cada vez que a gente joga, né Isso é uma pistola azul Meu Deus Meu Deus Estamos com uma pump Temos aqui os nossos maravilhosos pallets Isso aqui Será que dá mais vida isso aqui? Nossa, boa Tem gente aqui Pode por... Que? Boa, caraca Eu tô sentindo o meu jogo Ele não tá tipo 100% maravilhoso, tá ligado? Ele tá meio lagado Na real eu tenho que criar vergonha na cara Minha placa de vídeo chegou É que eu não sei montar, tá ligado? Tô esperando o meu amigo vir montar Oh, yeah Esse cara é ridículo, velho Vai tomar... Mas é isso, mano Hoje mais tarde tem vídeo também Então, é Se você quer mais conteúdo disso aqui Deixe seu gostei Se inscreve no canal E se você for comprar o passe Lembra de usar o meu código Exatamente como tá aparecendo na tela Derikito me ajuda muito Então é isso, molecada Obrigado por todo o apoio que vocês vêm me dando E, é Me segue nas redes sociais O meu Twitter e o meu Instagram Tão aí na descrição E é isso, demorou? É nóis, falou E fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí If you wanna, I'll come over